O que vai fazer? Onde está teu Deus? Vamos ver se Ele pode te livrar agora O teu leão, a esperança acabou, eu tive com você Essa copa é o seu livro, é o livro, se ninguém desesperava Mas meu Deus mandou seu anjo forte e fechou a boca dos leões Para que alguém fizer sem cama, passei a noite nessa copa Mas estou saindo e vencedor, e os meus inimigos foram destruídos Na partilha que eles prepararam pra mim Ele me dá, me salva, faz-se nas maravilhas do céu e da terra Eu sou mais que vencer, Deus da minha vida é o meu Deus Deus da minha vida é o meu Deus E aí, como é, o que você vai fazer? Onde está teu Deus? Vamos ver se Ele pode te livrar agora Eu e eu, a esperança acabou, junto com você Essa copa é o seu fim, é o que os inimigos esperavam Mas meu Deus mandou seu anjo forte e fechou a boca dos leões Para que alguém fizer sem cama, passei a noite nessa copa Mas estou saindo e vencedor, e os meus inimigos foram destruídos Na partilha que eles prepararam pra mim Ele me dá, me salva, faz-se nas maravilhas do céu e da terra Eu sou mais que vencedor, Deus da minha vida é o meu Deus Deus da minha vida é o meu Deus Dia das mães 8 de maio Plano 2022 Calmos Als Calmos Calmos Amém! Amém! Amém!